Três dicas de atalho no Windows que talvez você não sabia que existiam. CTRL SHIFT T E o que esse atalho faz é reabrir a última guia que foi fechada. Você pode fazer isso com uma guia só ou com várias. Por exemplo, se você tem 10 abas e fecha 5 delas, você pode apertar CTRL SHIFT T 5 vezes e elas vão abrir todas de volta. Isso funciona até mesmo se você fechar o navegador por inteiro. Tecla do Windows e a letra V Essa é uma versão aprimorada do CTRL V porque ao invés de uma coisa só, ele grava um histórico. Se você estiver no Excel e você precisar colar duas células separadas, você pode em uma apertar CTRL C, em outra CTRL C de novo. Quando você apertar a tecla do Windows, letra V, você vai escolher qual daqueles itens você quer de fato colar. Antes de usar, aperta uma vez a tecla do Windows, letra V e ativa o histórico. Tecla do Windows TAB Talvez você já conheça o ALT TAB, mas essa versão é muito melhor porque ela mostra maior as janelas que você tem aberto. E você ainda pode criar uma nova área de trabalho. Isso vai deixar a sua área de trabalho mais ordenada e vai te tornar mais produtivo.